Salve, salve a galerinha aí do Colégio Força Máxima, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Cleiton, tá? Estamos aí para mais uma videoaula de Educação Física desse módulo, né? Onde o professor Bruno começou na aula com vocês falando sobre os jogos mostrou as categorias, né? As diferenças de jogos que existem na aula passada, vocês viram com o professor Berriel sobre os jogos de salão, né? E hoje nós vamos falar sobre os jogos esportivos Tá ok? Vamos lá? Galera, não liga muito para a minha cara, para a minha afundação e por quê? Quem tem rinite sabe, né? Esse tempo agora aí mudança de tempo ataca, então a gente fica muito ruim eu estou muito atacado da sinusite, não é o coronavírus, tá bom, galera? Então vamos lá para mais uma aula Show de bola Vamos lá então, galera Jogos esportivos, né? Como eu já falei Então, observem essa imagem aí Essas quatro imagens que estão diante de vocês, tá? E vocês vão responder para mim Você vai responder para mim quais são esses esportes Quais são esses quadros esportes E quais as diferenças Entre eles, né? São quatro esportes Diferentes Beleza? E vocês tem que Observá-los E Me dizer Quais as diferenças Entre eles Ok? Tá bom? Vamos lá O que são esportes? Vocês já estão vindo aí Vendo, né? Diversos tipos de jogos E hoje nós vamos falar Jogos esportivos Especificamente Como eu já falei, né? O que são esportes? Esportes são Práticas São os jogos Que se diferenciam Tá? Por adotar Um Caráter competitivo Então É Algo que vai gerar Uma competição Tá? Esse tipo Os jogos esportivos No jogo No caso Esporte Ele Vai gerar uma competição Entre você e o adversário Tá? E ele possui Umas regras oficiais E cada esporte Eles têm as suas confederações E as suas federações Certo? Então É Qual é o objetivo Dentro dos jogos? É ganhar ponto Vencer Entendeu? Mas Lembrando que É algo Algo saudável Né? Não é aquela coisa De Bruta De briga De rivalidade Que isso aí já é outro Outro caso Não É algo saudável Uma competição saudável Onde os adversários Se enfrentam E Eles Não tem aquela coisa De Rivalidade O certo não é Nós sabemos que acontece Mas não é pra acontecer Porque o objetivo Não é isso O objetivo é Todos Lógico Tem o ganhador Tem o perdedor Mas Todos se divirtam Todos A competição Ela se gere Uma socialização Entre os seres Né? No caso Então nós temos aí O vôlei Certo? Que é um esporte de quadra Ele tem aí A sua federação Suas regras Oficiais Tudo Sejam os atletismo Também Né? Diverso Tem O atletismo Ele tem diversas Diversas áreas Nós temos o nado Artístico Que é hoje Considerado Que vocês conhecem Muito como Nados Sincronizados Alguns Não conhecem Sim Ele é um esporte Tá? Ele tem sua confideração Ele tem O Ele tem as suas Suas regras Oficiais Tá? Então Ele também é um esporte Nós podemos ver aqui agora A classificação As classificações Dos esportes Tá? Os esportes Eles podem ser classificados Como Através do local Né? Onde ele é praticado A quantidade De jogadores Tá? A dinâmica O objetivo do jogo Certo? E com a interação Ou sem interação Do Com o adversário Né? Com quem você tá É Ali Na disputa No local Da quadra Aqui O local Nós temos A quadra Né? Nós conhecemos Bastantes esportes São bem comuns A nós Que são praticados Na quadra Nós temos ali O futsal Né? Basquete O handball O vôlei Né? Nós vemos muito Nas nossas aulas De educação física Né? Jogos que são praticados Nós temos em campo Nós temos ali O rock sobre a grama Não é só o futebol Né? O rock sobre a grama Nós temos o futebol americano Eles são praticados Eles são praticados Na grama Também, tá? Nós também temos O areia Cadê minha setinha? É areia Nós temos o futebol de areia Também Como em campo E como em quadra Então O futebol de areia Ele tem Tanto em campo Tanto em areia Tanto em quadra Tanto em campo Tá? Temos o vôlei De areia Que tem em quadra Em areia Em areia Também, né? E umas adaptações Aí não oficiais No campo, né? Temos também O futebol de areia É, já falei, né? Desculpa O futebol aí Nós temos o futebol aí Entre outros, tá? Gelo Nós temos Nós temos Esportes que são praticados No gelo Como o esquio Como a dança Artística, né? Que é a patinação No gelo Nós temos O rock sobre o gelo Tá? Entre outros aí Até tanto que Tem aí As olimpíadas De inverno, né? Fica ligado Nós temos também A água Esportes que são praticados Na água, certo? A natação Que nós conhecemos Bastante Nós temos O nada artístico, né? Que eu falei lá O salto Sucronizado Nós temos também Na água Canoagem É Nós temos o remo Na água também, né? Nós temos o remo Né? São praticados Na água A mensagem É tudo A oração Nós temos Os esportes Da natureza Né? Como Rapel Asa delta Né? É Nós temos É Repting Tá? É o arvorismo Também São Esportes Que não conheci Por vocês Mas é Nossos esportes Na natureza Os esportes De aventura Tá? E também Meio urbano Como skate É Lepacu Tá? Esses esportes Aí É Quantidade De jogadores Tá? Nós temos Os esportes Individuais E os esportes Coletivos Que nós vamos ver Mais à frente Ali As suas divisões Beleza? Nós temos Dinâmica Objetivo Jogos de invasão Jogos de rebater Jogos de marca Precisão Né? E nós temos Também Quanto A sua Interação E o esporte Ele também É com interação E sem interação Com o adversário Né? Aqueles que você tem contato Que você não tem contato Mais com você De uma forma É um esporte Tá? Então Foi, né? Vamos lá, então Os esportes Coletivos Então As características Dos esportes coletivos Tá? O esporte coletivo Ele é um esporte Desenvolvido em equipe Ok? É... Caracterizados Pelas disputas Entre os dois times Equipes São dois times De cada lado E a organização Tática E técnica Tá ok? Que é A estratégia De como O time Vai vencer Vai jogar Tá? Minha alergia Tá atacada A rinite Desse tempo Me quebra Vamos lá Então nós vemos aí Né? O futebol E o voleibol Eles são dois São esportes Coletivos Né? O futebol Ele tem o objetivo Do que? Então nós sabemos O time Ataca o outro Né? E o objetivo Dele é fazer Com que a bola Chegue Até Atrás Até o campo Né? Até o O campo adversário Um gol no caso Né? Tem que invadir O vazão Nós vemos aqui O voleibol Né? Temos a figura Do voleibol Que o voleibol Tem o que? Jogar Acertar a bola Na quadra Do Adversário Né? Então Eles Eles Jogam Não invadem Não é invasão É rebate Né? Certo? Então Eles vão Rebater E fazer com que a bola Faça o que? Pra marcar ponto Caia Na quadra Dentro Do espaço Permitido Pra pontuar Nós temos exemplos Aí o basquete Né? Basquete Vocês conhecem Né? Bem conhecido Nós vemos aí O basquete Que o que? Fazer Sexta Né? São duas equipes Também Da mesma forma Realizar pontos Aonde? Na sexta Do adversário Do adversário O voleibol Né? Já falei Nós temos o handebol Que é um Bem parecido Ali com Com o futsal Né? Só que É jogado Com as mãos Desculpa Mas é jogado Com as mãos Né? Né? Nós temos ali Também Com invasão Invadi Né? O objetivo É fazer ponto Fazer ponto Com o gol Arremessando Né? Nós temos o futebol Americano Que é Menos conhecido Por vocês Né? Mas Na hora Que você começa A assistir Ele parece Bem complexo Né? Bem difícil Mas Você vai aprendendo Ali toda As regras A forma Né? E você vai É Achando mais fácil Quem não sabe O futebol americano Ele é uma junção Do futebol de campo Com o hande Então É lógico Com as suas regras Oficiais Né? Não é as mesmas Regras Do hande E do futebol Americano Do futebol Tradicional Mas Ele é uma junção Dos dois Então Esse também É um esporte Coletivo Tá? Agora Nós vamos Como eu falei Né? Nós vamos Para o esporte Individuais Né? Vocês podem ver Um octógono Aí De luta Então Já podem ver Que a luta É um esporte Individual Vejamos Tá? A figura Dos esportes Individuais Características Dele É Só compete Um atleta Tá? Diferente Do esporte Coletivo O esporte Coletivo É um grupo Certo? Competindo Contra outro grupo No esporte Individual É Um indivíduo Contra outro Individuo Então Diferente do Esporte Coletivo O esporte Individual Ele precisa Somente Do seu próprio Esforço Se eu estou Competindo Contra você É Precisa do meu esforço E do seu esforço Para que Um Ambos Um de nós Ganhe Saiamos Vitoriosos Certo? Já no esporte Coletivo Não A gente Precisa Da cooperação Do trabalho Em equipe Um Precisa Do outro Então Não adianta Eu Querendo No esporte Coletivo Ter o meu grupo Aqui Eu querer Fazer Sair Fazendo gol Vamos botar O exemplo Do futsal Do futebol Que é o mais conhecido Que é a Fã Famoso Né? Pegar Disputar Pegar a bola Sair jogando E fazer gol Não Eu preciso Dos meus companheiros Eu preciso Da minha equipe Para que eu possa Vencer Sem eles Eu não consigo Vencer Sozinho Já no esporte Individual Não O esporte Individual Sou eu Sou eu Não tem Ninguém Para interferir Nós temos Aí A figura Do judô Né? Que Tem o objetivo De botar As costas No chão Né? Do adversário Vocês podem Ver aí Tá? E nós Temos Aí Aí O que nós Podemos Ver Muito Nesses esportes Bem Característico Dele A interação Com o adversário E a não Interação Tá? Então a interação É o que? Nesses esportes Os adversários Podem Interferir Diretamente Na Na ação Uns dos outros O tempo todo Então É... Como no boxe O lutador Tá ali Pá Interferiu Então eu Então eu Atrapalhei A ele A... A se Movimentar Né? Desde o momento Que eu Monta estratégia Pra Atrapalhá-lo A vencer Então Há uma interação Com o adversário Diretamente Né? Um contato Físico Então Interação Com o adversário É isso Ter o contato Então nós vemos Isso No boxe Nós vemos No badminton Ah, professor Mas o badminton Um jogador Aqui no badminton Um jogador Tá do outro lado Outra desse Sim Desde o momento Que ele joga a bola Da mesma forma No tênis de mesa Que ele rebateu Jogou Né? Rebateu Rebateu Ele tem estratégia Joga de um lado O adversário Ele tem que correr Até lá Ele joga Na rede Então ele tem que vir Ele tem que ir Pra frente Pra poder Pegar essa bola Pegar O objeto Senão ele Não Ele não Ele não marca o ponto Então Ele vai marcar Quem foi que Montou a estratégia A esgrima Né? Ali os contatos Da espada Então É A esgrima Ela tem ali também Né? É um Contato Você interfere Na ação Do adversário Então interfere Na ação do adversário Você É uma interação Com o adversário Aí nós temos Os esportes Sem interação Com o adversário O adversário Ele não me interrompe Em nenhum momento De meus movimentos Serem Propagados Serem Executados Então vamos ver Nesses esportes Não é permitido De forma alguma Qualquer tipo De interferência Na movimentação Corporal Dos adversários Foi isso que eu falei Então Nós viemos Na ginástica Artística Aqui O cavalo Com alça É uma das mais Difíceis Que tem Bem mais Concentrada Então É um componente Por vez Então vai Um brasileiro Depois vai O americano Depois É um Compete A cada momento Então não é Todos juntos Ao mesmo tempo Não tem aquele Contato Então ele Não tem Interação Com o adversário O adversário Não tem Como interferir Nos seus Movimentos Corporais Nós viemos Também A natação Que o objetivo É o que? Chegar De uma raia E vai O mais rápido Possível Né? Quanto Quanto menor For o seu tempo Pra você Chegar No local Que tem Que chegar Você Vende Não tem Interação Com o adversário Cada um Ali na sua Raia Né? Vocês podem Ver aqui Ó Cada um Na sua Raia Né? Cada Competidor De sua Raia E não Tem Nós também Temos aqui Ó Atletismo Salto Com vara Também Na corrida De 100 metros De velocidade Não pode Ter contato Então Eu não posso Chegar E empurrar O meu adversário Pra ele cair Certo? É igual Aqui No salto Com vara Soltou Mais alto Quanto mais alto Ele soltar Quanto mais alto Ele soltar Meu amigo Mais ele é Vitorioso Então Não tem como O outro Interferir Na sua Ação Corporal Então É São Isso Sem Interação Com Com O adversário Esses são Os que nós podemos ver Aí Temos também O taekwondo O tênis Que eu falei Um pouco mais Atrás Então galera Bom galera Então Vimos aí Né Nossa aula De hoje Sobre os jogos Esportivos Onde vocês viram Aí No início O que é O que é O esporte As classificações Características Divisões O que é Um esporte Coletivo Os jogos De esportes Individuais Viram Os exemplos De esportes Né Então A nossa aula Ela termina Aqui Hoje Tá E eu espero Esperamos vocês Para A próxima aula De educação física Na semana que vem Tá bom Que teremos A continuidade Do nosso conteúdo Sobre os jogos Galera Forte abraço Fiquem com Deus E Até logo Tchau tchau Abraço